O circuito de segurança de uma lanchonete flagrou a discussão entre os dois vendedores ambulantes irregulares. Eles gesticulam e se enfrentam na calçada. O relógio do circuito marca três horas e meia da tarde. A lanchonete está cheia e a rua movimentada. A discussão chama a atenção dos clientes e funcionários. Em determinado momento, um dos envolvidos na briga aparece com um objeto na mão, até que ele vai em direção ao outro rapaz e começa a golpeá-lo. O homem desfere vários golpes na vítima. Logo em seguida, ele sai andando. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela polícia militar, o homem de 39 anos foi atingido por sete golpes de faca. Ele morreu no local. Perto do corpo, os policiais encontraram uma tesoura e 107 reais. O suspeito da agressão tem 47 anos. Ele foi localizado em uma rua próxima ao crime, com algumas lesões pelo corpo. A faca usada no assassinato foi apreendida, abandonada perto de uma banca de jornal. A vítima também acertou algumas tesouradas no autor. Foram três, uma na cabeça, uma no ombro e uma no braço esquerdo. A gente fez contato com a esposa da vítima, ela até falou que o autor já brincou com as crianças da vítima e tudo. E eles são conhecidos aqui no centro da cidade. A polícia faz o trabalho preventivo, rotineiro, com as operações. Inclusive o Pelotão de Choque faz operações de batida policial no centro da cidade. E vai continuar. Independente desse fato, nós vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso serviço. O crime ocorreu na avenida Getúlio Vargas, no centro de Juiz de Fora, e chamou a atenção dos pedestres que passavam pela rua. A aglomeração de pessoas refletiu no trânsito na região central, que ficou congestionado. Este comerciante, que prefere não se identificar, presenciou a ação. É uma situação que já vem acontecendo, situação de violência aqui. Já teve casos de briga entre os ambulantes aqui, perto. Aqui na Getúlio Vargas é direto, tem episódio de violência. Os comerciantes relatam que brigas entre vendedores irregulares e moradores em situação de rua são frequentes na região. Eles trabalham ali, já num trabalho ilegal, sobre efeito de álcool. Aí acabam criando confusão com outros bêbados do bar que tem ali. É uma situação que está ficando chata, né?